E se deixe o mais rápido ganho, tá? Atenção, preparar, agotar. Chocolate, meu chocolate de caixinha pronto para beber. É gostoso, vitaminado e acíntico de leite 100% integral. Na embalagem, sem vermelho, deixa o seu gramata-fã, e tem animais, esse som para você recortar e colecionar. Faça parte do movimento Necologia. Mais rápido, comadre! Norte de cheiro! Marquei no X! O X, o X no seu coração, pra você não tá me esquecendo, não vai me esquecer, não vai me esquecer. Menos de 24 segundos pra ganhar, Igor, eu sei que não vai conseguir. Atenção! Vai, Igor, vai, Igor! O X no meu coração, pra você não tá me esquecendo, não vai me esquecer, juro que não. Cadia a saudade que estava aqui, o bicho comeu, cadia a tristeza que estava pensando. Rápido, Igor! Cadia o beijinho que eu tava esperando, e você com vergonha, não deu. E o X, o X, o X!